Olá pessoal, bem-vindos! Meu nome é Paula e hoje eu vou guiar vocês para uma aula de yoga bem confortável que vai ajudar bastante aí você com dores nas costas, dores no ciático ou até mesmo que sofre com cólicas. Essa é uma prática muito boa que ajuda você a melhorar a postura e aliviar algumas dores que você tenha. Bom, me acompanhe, prepare o seu tapetinho de yoga, sente numa posição confortável que a gente já vai começar a aula. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e ative o sininho que aí você receberá todas as notificações quando eu trouxer novos vídeos, ok? Então, e não esqueça também de compartilhar com seus amigos. Espero que você goste da aula de hoje, comenta abaixo se você gostar também, ok? Vejo vocês! Agora, sente-se nos calcanhares com os joelhos afastados na mesma direção dos quadris ou afastado até a lateral do tapete. Mantenha-se apoiado nos calcanhares com as pontas dos dedos no chão, inspire, olhe para frente e devagar ande com as mãos para frente, reclinando a parte superior do corpo em direção ao chão e apoie a cabeça no chão. Essa é uma excelente pose para relaxar o corpo, alonga e abre a parte inferior das costas. Se você tem alguma lesão no joelho, você pode evitar a pose ou até mesmo usar um cobertor entre os joelhos e as coxas para relaxar. Agora, devagar, olhe para frente e ande com as mãos em direção ao corpo, voltando para a posição inicial. Agora, devagar, dê-se de bruxos para o tapete, com os braços para o lado, os dedos apontados para trás. Pés juntos ou ligeiramente separados. Ative os músculos da pelve, inspire. Com a testa no chão, expire e comece devagar a levantar a cabeça, levantar o peito, os braços e as pernas do chão. Tente gradualmente levantar as coxas e as costelas completamente do chão. Essa é uma excelente pose que vai fortalecer os músculos da coluna e de todo o corpo posterior. Ajuda bastante também na digestão, alivia problemas gástricos e também dores de cólica. Se você tiver qualquer problema nas costas, evite puxar muito nesta postura. E agora é só relaxe. Agora, devagar, se apoie na posição balasana, que é a posição da criança. Fique nesta postura por alguns minutos. Agora que você relaxou em balasana, devagar, venha para a posição de quatro apoios. Verifique o alinhamento do seu joelho, do seu quadril, do seu ombro com o seu pulso. Pressione o dedo no pé no chão e levante o quadril para o alto. Devagar, alinhe a coluna, relaxe o pescoço, relaxe a cabeça. Se é a primeira vez que você está praticando esta postura hoje, devagar você pode mover o joelho para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Isso vai ajudar no alinhamento da postura. Agora, devagar, dobre o joelho esquerdo e posicione-o em frente, ao longo do lado esquerdo do tapete, colocando o joelho do lado ou atrás do pulso esquerdo. Estique a perna direita para trás, pressione a parte superior do pé direito no tapete. Inspire, olhe para frente, levantando o peito. Expire, apoie os cotovelos, mantendo os quadris alinhados ao chão. Testa no chão ou você pode apoiar a testa nas mãos. Recapada, rajakapotasana, excelente pose para dar mais flexibilidade na região dos quadris e ajuda a prevenir dores no ciático. Se você tiver algum desconforto na região lombar, relaxe o tronco para frente nos antebraços. Agora, volte para a posição do Adho Mukha Shavanasana e vamos repetir no outro lado. Agora, dobre o joelho direito e posicione-o em frente, ao longo do lado direito do tapete, colocando o joelho do lado ou atrás do pulso direito. Estique a perna esquerda para trás, pressione a parte superior do pé esquerdo no tapete. Inspire, olhe para frente, levante o peito, expire, apoie os cotovelos, mantém os quadris no chão. Testa no chão ou você pode apoiar a testa nas mãos. Fique nessa posição por mais algumas respirações. Inspire, levante o peito. Expire, levante o tronco. Agora, você está em Adho Mukha Shavanasana. Agora, caminha para frente do tapete. Vutanasana. Dobre o joelho. Urduva Rastasana. E venha para Tadasana. Agora, que você está na frente do tapete, em Tadasana, afaste os pés na largura dos quadris, coloque as mãos na cintura e dê um passo para trás com o pé direito, um pouco acima do comprimento de uma perna. Gire os dedos de trás para frente do tapete, o quanto for confortável. E empurre o calcanhar direito para baixo. Gire o quadril para frente, de maneira que fique alinhado na frente do tapete. Dobre o joelho esquerdo, mantém o joelho alinhado acima do calcanhar. Inspire e levante os braços. Eventualmente, se preferir, junte as mãos e levante a cabeça somente se for confortável para o seu pescoço. Vira Badrasana 1, a pose do Guerreiro 1. Uma excelente pose para expandir o peito e facilitar a respiração profunda, além de aliviar a rigidez nos ombros e pescoço. Agora, volte para frente do tapete e vamos repetir no outro lado. Pé esquerdo para trás, um pouco acima do comprimento de uma perna. Gire o quadril para frente, de maneira que fique alinhado na frente do tapete. Dobre o joelho direito. Mantenha o joelho alinhado acima do calcanhar. Inspire e levante os braços. Junte somente se você preferir e levante a cabeça se sentir confortável com o pescoço. Se você tiver problemas nos ombros, mantenha os braços na cintura. Ou problemas no pescoço, mantenha a cabeça na posição neutra. Agora, devagar, mãos na cintura e volte para frente do tapete. Agora que você está no centro do tapete, em Tadasana, põe as mãos na cintura, afaste as pernas em um ângulo de 90 graus. Gire o pé esquerdo para a esquerda a 90 graus e alinhe o calcanhar do pé esquerdo com o calcanhar do pé direito. Mantenha o joelho da frente levemente dobrado para evitar hiperextensões. Inspire e levante os braços até a altura dos ombros. Inspire e estenda a mão para o lado esquerdo a partir dos quadris, estendendo especialmente a parte de baixo do corpo. Expire e mova o braço esquerdo para baixo e o braço direito para cima. Pressione as costas da mão esquerda contra a canela, sem encostar na mão no chão. Olhe para baixo ou, se estiver confortável, olhe para frente. Incline o queixo no peito e vire a cabeça para cima. Forme dois triângulos de ângulo reto, com as pernas no chão e o outro com o braço esquerdo. Tronco e perna esquerda, mantendo linhas retas. Agora, volte no centro do tapete. Mãos na cintura e vamos fazer do outro lado. Agora, gire o pé direito para a direita, 90 graus, e alinhe o calcanhar do pé direito com o calcanhar do pé esquerdo. Mantenha o joelho da frente levemente dobrado. Inspire e levante os braços até a altura dos ombros. Inspire e estenda a mão para o lado direito a partir dos quadris, estendendo especialmente a parte de baixo do corpo. Inspire e mova o braço direito para baixo e o braço esquerdo para cima. Triconasana. Excelente pose que ajuda a tonificar os músculos das pernas, fortalece os tornozelos. Se você tiver alguma lesão ou desconforto no pescoço, não vire a cabeça para cima. Continue olhando para a frente ou para o chão. E mantenha os dois lados do pescoço uniformemente longos. Agora, volte para o centro do tapete. E vamos para a próxima pose. Agora que você está no centro do tapete, coloque as mãos na cintura e afaste as pernas aproximadamente um comprimento e meio. Gire o pé esquerdo para a esquerda a 90 graus e alinhe o calcanhar do pé esquerdo com o calcanhar do pé direito. Eleve os braços até a altura dos ombros e estenda-os pelos dedos. Afaste os ombros das orelhas. Dobre o joelho esquerdo e mantenha o joelho alinhado acima do calcanhar, perna traseira firme. Se estiver confortável, vire a cabeça para olhar ao longo do braço direito. Estenda os dedos das duas mãos. Vire a bradrasana 2, guerreiro 2. Uma excelente pose para fortalecer as pernas e os braços e estimula os órgãos abdominais. Se você tiver alguma lesão no pescoço ou desconforto, não olhe para cima da mão da frente. Continue olhando para a frente com os dois lados do pescoço alongados uniformemente. Agora, volte com o pé esquerdo e vamos fazer do outro lado. Então, gire o pé direito para a direita a 90 graus e alinhe o calcanhar do pé direito com o calcanhar do pé esquerdo. Eleve os braços até a altura dos ombros e estenda-os pelos dedos. Dobre o joelho direito e mantenha o joelho alinhado acima do calcanhar, perna traseira firme. Se estiver confortável, vira a cabeça para olhar ao longo do braço esquerdo. Estenda os dedos das duas mãos. Agora, devagar, inspire e endireite a perna dobrada, né? Volte a perna dobrada, expire e volte para o centro do tapete. Agora, sente-se no chão, numa posição, com o apoio de uma almofada. Sente-se na borda dessa almofada. Sente-se confortavelmente, alinhando a postura. Estique as pernas, os braços na lateral. E agora, com o apoio das mãos, junte a sola dos pés e puxe-as em direção à coluna. Entrelaça os dedos na frente dos dedos dos pés, sem levantar os dedos do chão. Abre o peito, alongue a coluna e relaxe a cabeça e o pescoço. Deixe os joelhos relaxarem em direção ao chão a cada expiração, mas mantenha a elevação da coluna. Badakonassana é uma excelente posição que vai ajudar a estimular os rins, próstata e bexiga. Se você tiver alguma lesão na virilha, no joelho, só faça essa pose com o apoio de blocos ou de algum cobertor entre os joelhos e as coxas. Com as mãos, o apoio das mãos, abraça os joelhos gentilmente. Estique as pernas na frente, balance para cima, para baixo. E agora volte para a posição confortável. Se você quiser, você pode remover a almofada, mas sente em uma posição confortável, para você respirar e relaxar, para nós finalizarmos essa prática de uma maneira bem tranquila. Agora devagar, posicione as mãos no peito em direção ao coração. Feche os seus olhos, respire fundo, seja grato. Torne esses minutos para você respirar profundamente, relaxe e pense em todo o seu dia como ele vai ser maravilhoso. Todas as coisas boas que estão vindo para você. Sinta a vibração positiva no dia de hoje. Muito obrigada a todos vocês por terem feito essa prática comigo hoje. Namastê E até a próxima. Amém.